Olha a Jennifer Emanuele passando na porta e na arquibancada, meu povo! Alice, Alice, sobe pra cá, Alice, vai começar! Vou chamar as duas aqui pra gente fazer o cara coroa e ver qual vai começar. Vamos simbora, meu irmão! Alice Cavalcante e João Três hoje abrindo pra cá! Alice Cavalcante e João Três hoje abrindo pra cá! Alice Cavalcante! Virou, Alice! Pra cá, pra cá, pra cá, pra passar, pra passar, pra passar! Vamos lá! Vamos lá! Alô, Alexandre Rios, oferecimento... Pode deixar, pode deixar, virou a segunda vez! A dupla vai pro retorno! Quem volta agora é Jennifer Emanuele! É que vem cá, vem, pegando o Rio Grande do Norte! Tem que volta agora aqui, me pode guardar na pista! Vem Jennifer Emanuele, vem Simone Cruz! Jennifer Emanuele, o nome da fera que é até na pista, é o meu DJ! O Rio Grande do Norte, vem aí! O exereiro ficou pra trás! Vem a Jennifer! Vem a Jennifer! Só mais você! Só mais você! Jennifer Emanuele! Vem! 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 pra fazer valer! Vem! Foi! E o resultado aí? O resultado aí? O resultado? O resultado! O resultado? Pode aplaudir, pode aplaudir! Pode aplaudir! Que show de derrubada de voi Que show de derrubada de voi Volta agora que vem pegando É ver Alice, Alice retorna Volta agora ver o Pernambuco Alice Cavalcante Que tá na pista, o Pernambuco quer ver agora Vambora, troca a toada, bota o pancadão Alô DJ, alô DJ Alô DJ, alô DJ Alô DJ R10 Aí Olha o show 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 É pra fazer valer Sem aproveitar Alô DJ Alô meu DJ Jennifer Emanuel já autorizou Ela saiu, já vem de lá pra cá, pra cá, pra cá Irão vence Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, Silvonei Pra cá, pra cá, Silvonei Pra cá, Silvonei Aí! Vem a Amazônia de N.F., de N.F. Emanuele, recebe a ponta do protetor, passa a volta e vem ela. Olha o Rio Grande do Norte! Olha o Rio Grande do Norte! Olha o Rio Grande do Norte! Vem! Pra fazer valer! Valeu, boy! Truque, American Truque, American Truque! Galera da American Truque tá com a gente aí! Autorizou, pois eu vou a partida pra cá! É o show! É o show! É o show! É o show! Alice Cavalcante! Recebe a ponta do protetor, já passa a volta, vem controlando! Vem Alice aí! Olha o Pernambuco! Vem Alice! Vem Alice! Vem Alice! Pra fazer valer! Segura! Valeu, boy! Trouxe lá do... do... É! Ela já autorizou, Jennifer Emanuele, já vem de lá pra cá, na ponta do protetor, passa a volta, vem controlando! Olha o show! Olha o show! Olha o show! Olha o show! O boy dificultou! Dificultou! Parou! Freou! Jennifer vai pro retorno, quem volta agora é que a volta e vem Alice Cavalcante! Que a torna que a volta é Alice! Alice Cavalcante é quem vai voltar agora! Vocês são vitoriosas, vocês são pessoas que são dedicadas, que fazem acontecer, que fazem chegar a vitória! Porque a vitória não bate na sua porta, você tem que ir atrás da vitória! E o que vocês... E vem Alice Cavalcante! Recebe a ponta do protetor, passa a volta, vem controlando! Vem Alice aí! É pra fazer valer! Segura! Valeu, boy! Valeu, boy! Foi, deu uma rendidazinha! Jennifer Emanuele Apotiguata na pista, ela que apresenta o Rio Grande do Norte! Vem agora, DJ! Aí! Vem a Amazônia, Jennifer Emanuele! Olha o show! Ela já desce de irá pra cá! Olha o show! Recebe a ponta do protetor, passa a volta, vem controlando! Olha o show! Olha o Rio Grande do Norte! Olha o Rio Grande do Norte! Segura! Sim, aproveita, meu! Agora, empatou tudo! Alice Cavalcante tá na pista, o Pernambuco vem com ela, Toro, vem também! Vale o título de campeão da categoria feminina! Pra cá! Bora lá! Pra cá! Aí! Vem Alice! Aí vem o Pernambuco na ponta do protetor, passa a volta, ela aí! Vem! É pra fazer valer! Segura! Sim, aproveita, meu! Tá tudo certinho por cá! Tá tudo certinho por aqui! O Rio Grande do Norte! Aí! Vem a Amazônia, Jennifer Emanuele na ponta do protetor, passa a volta, vem! 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 Pra fazer valer! Segura! Segura! Segura, o boi! Pesou no braço! Volta agora, que vem pegando o retorno, que volta, que vem Alice! Que volta, que vem Alice! Alice Cavalcante, o Pernambuco vem aí! Capricha! Autoriza o boi a partir de lá pra cá! É Alice que vem! Recebe a ponta do protetor, passa a volta, vem controlando! Vem Alice! Vem Alice! Vem Alice! Vem Alice! É pra fazer valer! Segura o boi! Pesou no braço! Ei, feio em locutor! O Rio Grande do Norte volta agora, com chance de sagrar se campeão! Já volta lá, que vem chegando ao Rio Grande do Norte, que volta, que vem ali, fica toda, que volta também, que vem! Segura aí! Jennifer Emanuele! Jennifer Emanuele! Jennifer Emanuele! Jennifer Emanuele! Pode escrever a história agora! Pode escrever a história agora! Olha o show! Aí! Vem a Potiguar! Olha o show! Jennifer Emanuele! Olha o show! Jennifer Emanuele! Jennifer Emanuele! Jennifer Emanuele! Alguém filmou? Jennifer Emanuele! É, feio! É a sina do boi preto, viu? É a saga do boi preto! Rapaz, o boi só ventou Parabéns, gente Olha o boi descendo aí Segura aí Boa noite a todos Não tenho palavras Para descrever a felicidade que eu estou sentindo nesse momento Senhor, toda honra, toda glória Seja dada a ti Só tenho que agradecer ao meu Deus Eu pedi muito a ele esse título E no primeiro boi Eu senti que esse prêmio era meu Porque a novela se repetiu novamente Eu não sei se você lembra, Feinho Aconteceu a mesma coisa comigo aqui Não lembro se foi em 2018 2019 E foi onde tudo começou Foi aí onde muita gente conheceu a Jennifer Emanuele Determinada E é isso Eu só tenho que agradecer ao meu Deus por isso Quero agradecer a Silvanê aqui Eu vim sem esteira Hoje de manhã Encontrei ele ali Falei com o Tássia A Tássia A Jennifer tem um esteira bom ali pra você Me apresentou o Silvanê E ele não pensou duas vezes De esse cheiro na hora Obrigada, viu Silvanê? Obrigada mesmo de coração Que Deus abençoe imensamente a sua vida Quero agradecer aqui A Suero Que me emprestou Sua égua Essa aqui era o meu xodom O x1 veio só pra Acrescentar a nossa vaquejada O pessoal tá vendo aí, ó O recorde de público De audiência Obrigada, Natan Queiroz Por tudo também A gente deu um desentendimento Mas É assim mesmo Acontece Mas já tá de boa Agradeço a todos vocês De coração Pela torcida Deus abençoe imensamente A vida de todos vocês Obrigada E é isso Valeu Obrigada